Os tambores da libertação finalmente tocaram e o episódio 1071 de One Piece finalmente está no ar. O evento que prometeu ser o maior de toda a obra e um dos maiores da história dos animes, dividiu opiniões na comunidade de One Piece, mas sem dúvidas foi um marco que será lembrado por muito tempo. Mas o que podemos falar sobre esse episódio incrível? Ele realmente superou as expectativas ou foi uma completa decepção? Todo o hype que foi criado em torno desse episódio realmente valeu a pena? Vamos analisar todos os aspectos em torno da transformação do Luffy e dar o nosso veredito. Esse episódio é bom ou não? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Shiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se vocês gostam do nosso conteúdo já deixem seu like aí embaixo e comentem o que vocês acharam do episódio 1071. E sem mais delongas, rufem os tambores e bora pro vídeo. Primeiramente nós temos que falar do hype gigantesco que foi criado em torno desse episódio. Nós vimos muitos comentários de várias pessoas dizendo que esse episódio seria maior até que o episódio que revelou o Super Saiyajin 1 ou o Instinto Superior de Dragon Ball. Porém é claro que isso foi um exagero gigantesco por parte da fandom, já que o Super Saiyajin foi construído ao longo de vários anos, numa época em que shounens nem eram tão famosos assim. Dragon Ball basicamente abriu caminho pro que One Piece é hoje. E não só One Piece, vários outros animes seguem a fórmula de Dragon Ball pra fazer suas transformações épicas e lutas insanas. Então comparar uma transformação de One Piece com algo feito há muito tempo antes mesmo de One Piece ser lançado é muito exagerado e com certeza não condisco à realidade. Mas sim, esse episódio seria o mais hypado de One Piece de todos os tempos. Porque é uma transformação que por si só é muito controversa e é muito insano a forma como ela foi construída. E com certeza é diferente de todas as outras transformações de animes que nós temos conhecimento. O Gear 5 de Luffy por si só é algo incrível e ele traria com certeza muita gente pra ver o One Piece mesmo que a pessoa nem acompanhasse a obra. E isso que foi mais interessante, muita gente nova chegou ao One Piece através do Gear 5 e da repercussão que esse episódio teve na comunidade. Mas ele realmente foi o maior evento dos animes? A resposta é não. Definitivamente o Gear 5 não foi o maior evento da história dos animes, até porque como nós falamos no início do vídeo, já tiveram eventos que lançaram, por exemplo, o Instinto Superior de Goku, que foi algo que foi comentado até fora do nicho de Dragon Ball. Então com certeza o Gear 5 está entre o panteão de eventos lendários dos animes, mas está longe de ser o primeiro. Porém, ele teve sim um hype absurdo, já que na Crunchyroll, por exemplo, ele foi assistido muitas vezes e teve mais de 100 mil curtidas. O que é um número muito expressivo, já que o episódio anterior, lançado em 29 de julho, teve apenas 62 mil curtidas. Através do site em si não dá pra gente ver quantas pessoas exatamente assistiram esse episódio, mas com certeza bateu um recorde e foi o episódio mais assistido dos últimos tempos. E por exatamente esse motivo de ser um episódio hype demais, nós esperávamos que ele fosse realmente um episódio especial e diferente de tudo que a gente já viu até agora. E em partes ele foi. Porém, aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre tudo que aconteceu nesse episódio, que o tornou especial e ao mesmo tempo das coisas que o tornaram apenas mais um episódio de One Piece. E essas coisas que podem ter gerado controvérsia na comunidade e podem ter feito do Gear 5 um evento um pouco menos incrível do que ele poderia ser. Vamos falar primeiramente da adaptação. O episódio 1071, lançado em 5 de agosto, adaptou o capítulo 1044 do mangá, intitulado Guerreiro da Libertação. O roteiro foi feito por Tatsuya Nagamine, dirigido por Keita Sato e Midori Matsuda, e animado por Masayuki Takagi. Todos eles são excelentes diretores e o Masayuki inclusive animou episódios como 960, que foi a primeira aparição de Oden. Muitos queriam que quem dirigisse esse episódio fosse a Megumi Shitani, a responsável por dirigir o melhor episódio de One Piece, o 1015, que cara, foi simplesmente uma obra-prima. Porém, infelizmente isso não aconteceu, mas talvez isso nem tenha sido tão ruim assim. Se nós compararmos o capítulo 1000, que foi adaptado no episódio 1015, com o capítulo 1044, eles são totalmente opostos. O primeiro é dramático, com um plot absurdo e uma energia mais séria e tensa durante todo o capítulo. Já o 1044 é divertido do início ao fim, e só fica sério na cena da Hiyori. Então talvez a Megumi esteja sendo guardada para um momento mais épico e tenso da obra, como a morte do Kaido por exemplo, e agora o que nós precisávamos era de um diretor que soubesse brincar com o Nika como ele merecia. E isso nós tivemos. E durante a gravação desse vídeo aqui, foi confirmado que a Megumi também vai participar da elaboração do episódio 1072, que é o próximo a ser lançado e que vai retratar boa parte da luta do Luffy contra o Kaido. Isso é muito interessante, mas esperamos que esse episódio tenha o tom divertido que ele deveria ter, e não vá para um caminho sério de batalha como nós já vimos sempre. A adaptação desse episódio ficou indiscutivelmente fiel ao que vimos no mangá. Cada página do capítulo 1044 pode ser vista na tela, e realmente a animação conseguiu dar vida ao preto e branco do mangá, mas sobre ela nós vamos falar um pouco mais à frente. O interessante de ver isso sendo animado é que tem alguns detalhes que foram sutilmente colocados no mangá, que foram muito mais bem explorados no anime. Como por exemplo, os navios do governo que aparecem em apenas um quadro no mangá, mas no anime tem um destaque muito maior. Mas a melhor parte da adaptação fica por conta dos sons dos tambores da libertação. Os sons que tocam desde o final do episódio 1070, que são responsáveis por reviver Luffy e despertar sua fruta, não aparecem pela primeira vez no mangá, apenas no capítulo 1044. Como nós dissemos diversas vezes, o Oda já havia colocado essa mesma anomatopeia em diversos outros capítulos, principalmente em Skypiea. Mas será que no anime isso também aconteceu? É óbvio que sim, é o Oda. No episódio 193, na cena da festa no final da batalha contra o Enel, o Hyper ouve o exato mesmo som de tambores que toca na batida do coração de Luffy. E nós nem precisamos falar das diversas relações que o arco de Skypiea tem com a história de Nika, né? Falando sobre a adaptação, é impossível não falar da cena da Hiyori com Orochi, que pareceu infinita. O anime seguiu exatamente a mesma ordem das cenas do mangá, mas essa cena da Hiyori se estendeu por seis minutos inteiros, e ocupou bem mais tempo que deveria para um episódio como esse. É claro que todos que leram o mangá sabiam que essa cena seria adaptada, e que no capítulo 1044 essa cena dura cinco páginas de treze. Isso é quase metade do capítulo. Mas para um episódio especial e talvez o mais hypado da história de One Piece, e justamente por ser uma adaptação, eles poderiam ter dado muito mais foco ao Luffy. Ficou um pouco cansativo ver a Hiyori tocando Shamsen e o Orochi sendo insuportável como sempre, no que deveria ser o capítulo mais divertido e épico de Wano. É claro que isso não comprometeu a emoção do episódio, até porque no mangá essa cena é quase dispensável e totalmente esquecível, se pensarmos no contexto da transformação do Luffy, mas para quem estava vendo One Piece pela primeira vez, ou para quem só acompanha o anime, pode ter ficado um pouco decepcionado com o foco dado para uma personagem como a Hiyori. Mas para nós, a melhor parte desse episódio começa depois da metade dele. E se pudermos concordar com uma coisa, podemos dizer tranquilamente que esse episódio foi uma adaptação perfeita do capítulo 1044. E isso não é necessariamente uma coisa boa. Mas agora vamos falar da animação desse episódio, que sem dúvidas foi o que mais gerou o hype desde que foi anunciado o primeiro teaser. Como eles fariam o poder do Nika, que parece desenho animado, ficar bom em um anime japonês? Seria diferente de qualquer outra transformação de personagens, e precisaria de uma excelente animação para convencer e divertir quem assistiria. E convenhamos, mesmo quem não gostou muito do episódio em si, elogiou a animação incrível que eles conseguiram fazer. Os olhos saltando, a expressão de surpresa do Luffy que ficou igualzinha ao máscara, as pernas correndo em círculos como nos desenhos, o Kaido com estrelas ao redor da cabeça, e é claro, os efeitos sonoros maravilhosos. Tudo ficou perfeito. Mesmo que a luta em si tenha durado muito pouco, embora tenha adaptado o capítulo inteiro, valeu a pena esperar para ver o Luffy pica-pau-biruta em ação. O destaque dado para a lua nesse episódio também foi muito bom, porque combinou perfeitamente com o novo visual do Luffy, e conseguiu passar a importância desse elemento na história do Nika. Outra coisa que gostamos muito foi a expressão de surpresa de Kaido o tempo todo. E sinceramente, as partes mais engraçadas desse episódio foram as reações do Yonkou com o poder mais ridículo do mundo. E cara, de verdade, quem não riu nesse episódio já está morto por dentro. Eles conseguiram fazer ele realmente ficar engraçado. Uma das coisas mais incríveis, e só dá para perceber isso olhando muito atentamente, ou vendo algum vídeo editado sobre isso, são os frames que foram colocados durante a luta do Luffy contra o Kaido. Vai estar passando aí na tela, mas a Toei já tinha usado esse recurso antes, mas nesse caso ficou muito melhor. Até porque se a gente pausar frame por frame, parece que estamos vendo realmente uma história em quadrinhos. Ficou muito bom. No quesito animação, no geral, esse episódio não surpreendeu tanto, já que One Piece já vinha de episódios muito bem animados antes, e a única parte que realmente surpreendeu, foi justamente as cenas do Luffy lutando contra o Kaido, que ficou muito parecido com o desenho Looney Tunes, e isso foi muito bom. Até porque era isso mesmo que a gente queria ver. Os boatos diziam até mesmo que animadores da Warner iriam ajudar nesse episódio, mas isso nem aconteceu, e sinceramente a gente não sentiu falta. Ficou muito bacana. Tem algumas cenas que ficaram até um pouco confusas, mas se a gente voltar e reassistir fica totalmente tranquilo de entender, até porque a gente já viu o mangá com essas cenas, e a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo. O único problema realmente foi a duração dessa cena, que foi muito curta. Quando a gente pensava que estava ficando bom, o negócio acabou. E a cena da Ryori tomou boa parte do episódio. Mas mesmo assim, foi um excelente episódio no quesito animação. Agora vamos falar um pouco dos problemas que esse episódio teve. Falar da animação da Toei, que está muito exagerada, é até redundante, porque nós já falamos isso outras vezes, principalmente em live, que a animação de One Piece está muito absurda, mas isso talvez seja ruim em alguns pontos. Por exemplo, o Luffy pulando e soltando raios o tempo todo, nos primeiros minutos do episódio. Isso ficou um pouco repetitivo, até porque mostraram a mesma cena do Luffy algumas vezes nesse episódio sem necessidade. E o poder dele talvez tenha ficado um pouco confuso para quem não está acompanhando, ou quem não sabia do que realmente o Nika era capaz. Mas como a gente disse, isso não é motivo de reclamar, até porque One Piece já vem assim há muito tempo. Dito isso, a principal coisa que provavelmente atrapalhou esse episódio, foi a cena da Ryori ser muito longa. Essa cena fica no episódio no exato mesmo momento que ela aparece no capítulo, mas isso não é uma coisa boa, até porque no capítulo, por ser uma leitura, é muito mais dinâmico do que a gente vendo na tela. E nós achamos que eles poderiam ter encurtado, ou pelo menos cortado essa cena, e mostrado parte dela no próximo capítulo, ou algo assim. Mas eles quiseram realmente adaptar todo o capítulo 1044 na íntegra, e sem alterar muita coisa. Então ficou exatamente como é no mangá, só que animado, e isso talvez tenha comprometido um pouco da experiência, até porque a cena da Ryori corta exatamente no momento em que vamos ver o Luffy começar a agir. Outra coisa, muitas trailers e muitas cenas desse episódio já tinham sido divulgadas, então o que a gente mais queria ver era como estava a adaptação, e como estava essa luta animada, e a gente já viu bastante dela nos teasers e nos leaks que saíram ao longo da semana. Isso cortou um pouco do hype, mesmo assim o hype ainda foi absurdo. Nós imaginamos como ele seria se ele só soltassem cenas aleatórias, sem revelar muita coisa desse episódio. Seria insano. Nós sabemos que o próximo episódio com certeza vai ser bem melhor, até porque vai mostrar boa parte da luta do Luffy, e isso é muito bom, e com certeza o fato da Megumi e Chitani estarem envolvidas na direção, vai melhorar o episódio por si só. Nós só esperamos que eles aprendam com os erros desse episódio, e que se eles forem realmente fazer um episódio especial, que esse episódio seja especial, e que não seja simplesmente uma adaptação integral, do que a gente já viu nos capítulos do mangá. O nosso veredito é que esse episódio é muito bom, mas com certeza não foi o suficiente para suprir o hype que ele foi criado. Esse episódio é uma adaptação perfeita, e isso não é necessariamente uma qualidade, já que ele poderia ter mostrado muito mais do Nika, e ter se dedicado muito mais na animação de desenho animado, que ficou muito boa, do que mostrar uma cena da Ryori com o Orochi, e que cai entre nós, nem é a cena da morte do Orochi ainda. Esse episódio é muito bom, mas por exemplo, não chega nem aos pés do 1015, que adaptou o capítulo 1000 de One Piece, que realmente aí sim, foi um marco na história do mangá, porque foi um episódio de arrepiar qualquer pessoa. E é claro que com isso tudo, nós não queremos dizer que o episódio foi ruim, com certeza não, foi muito bom, foi muito divertido, e com certeza passou a função que ele tinha. Mostrar o Nika, mostrar o poder mais ridículo dos mares, e divertir todo mundo que assistiu ele. Com certeza tirou um sorriso de você, como tirou um sorriso da gente, e nós estamos muito ansiosos para os próximos episódios. Já foi liberada a lista desses episódios, e entramos finalmente na contagem regressiva para o final de um ano. Estamos muito ansiosos para terminar esse arco, e entrar finalmente, no que promete ser um incidente que vai chocar o mundo inteiro, que é o que vai acontecer em Egghead. Estamos muito ansiosos, e nosso veredito final é, o episódio 1071 é um excelente episódio de One Piece, e isso não é necessariamente uma coisa boa. E é com isso que nós encerramos esse vídeo galera, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo, comentar aí embaixo o que vocês acharam desse episódio, e principalmente, se vocês discordam da gente, ou se tem algo a acrescentar a essa opinião, por favor deixe nos comentários, nós vamos gostar muito de ouvir vocês falando. Não se esqueçam de checar os links na descrição, para as nossas redes sociais, o Discord, o Instagram, e a plataforma de lives do canal. E é isso galera, valeu!